Estamos de volta, treze horas e dois minutos, falar agora sobre educação, a gente recebe hoje aqui no doze em ponto noventa e oito, professor José Arnobio de Araújo Filho, reitor do IFRN, querida instituição, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, professor Arnobio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Ana Karina, boa tarde aos ouvintes da noventa e oito FM. Professor, reitor José Arnobio, retorno às aulas presenciais a partir de quando? Do dia oito de novembro. Finalmente, hein? Depois aí de mais de um ano de suspensão de aulas presenciais. A gente parou, na verdade, no dia dezessete de março de dois mil e vinte, né? Então, é, infelizmente a gente teve que fazer essa essa travessia, né? Mas a a presencialidade é algo que que todo mundo está ansioso pra que isso aconteça, né? Vai voltar já com cem por cento? Não, 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 assim, a gente vai voltar, a gente fez todo um cronograma, né? De retorno, até porque dois mil e vinte e um ponto um, ele aconteceu todo no formato remoto e houve investimentos que a instituição fez, né? Houve, tem questões com relação a, por exemplo, aos ônibus, né? Intermunicipais, tem campos que recebe aluno de trinta cidades do estado do Rio Grande do Norte, então, tinha toda uma uma infraestrutura que a gente não tinha essa possibilidade desse retorno, eh, como muitas. Então, mais rápido, né? Isso, isso. Então, eh, a tomada de decisão da renda foi que dois mil e vinte e um ponto um ele acontecesse de forma remoto e dois mil e vinte e um ponto dois ele começa a se acontecer de forma escalonada, né? E aí a gente fez todo um estudo com o comitê covid da nossa instituição, né? Todos os servidores participaram dessa discussão, a não ser os que não não quiseram participar, mas todos tiveram a possibilidade de participação e aí foi montado no cronograma. Então, dia oito de novembro, nós voltamos com trinta por cento, vinte e um dias depois a gente passa pra cinquenta por cento, mais vinte e um dias setenta e cinco por cento, no dia dez de janeiro, a gente volta com cem por cento dos nossos alunos. Enquanto isso, formato híbrido, os alunos que estão assistindo a aula de forma remota permanecem? Sim, sim, permanecerão. Professor Nobre, antes de falar efetivamente sobre o que vem por aí, nessa retomada, queria que se eu fizesse um resgate desse um desses um ano e oito meses de paralisação eh do ensino presencial, né? Qual avaliação que o senhor faz? Eh houve já algum tipo de avaliação de do aprendizado dos estudantes no formato remoto? Dá pra concluir que os estudantes conseguiram ter acesso aos conteúdos, a todo o programa que tava previsto pra esses semestres que foram no formato remoto? Ou vai ser necessário fazer algum tipo de reposição pra reforçar o conteúdo que foi dado? Qual a avaliação que o senhor faz desses desse período de ensino remoto? Os programas foram foram cumpridos sim, né? Eh a gente entende que por exemplo a gente tem uma teve alguns prejuízos com relação às disciplinas práticas, né? Isso aí é verdade. Que o IFRN é muito forte nisso, né? E aí a ideia é que a gente possa oferecer a esses alunos mesmo concluintes, né? Eh após a conclusão, né? E aí é tem que ser de uma forma que o aluno procure, né? Alguns cursos pra que a gente possa eh fazer com que esse conteúdo prático que não foi vivenciado ele possa ser vivenciado por esses alunos, né? Que deixaram a instituição. Então esse é um compromisso que a gente assumiu com relação a essa questão. Agora agora Tiago. Com relação a adesão, professor, quanto, qual percentual dos estudantes conseguiram efetivamente eh ter assiduidade no acompanhamento do do ensino ao longo dessa pandemia? Olha eu não eu te confesso que eu não tenho esse número, tá? Mas eu eu posso falar por exemplo do primeiro módulo que eu dei, ministrei aula que foi setembro do outubro do ano passado. Então por exemplo na minha turma, as duas turmas que eu tava acompanhando, as duas não, as três turmas que eu tava acompanhando, o percentual de 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 existência foi muito pequeno. Professor eh por ser uma instituição federal, né? Que é bancada pelo governo federal, teve também aquele suporte pra que os estudantes que não tinham acesso a a computador, no t-book, né? Eles 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 receberam, né? Um valor, como é que ficou isso? Como é que foi implementado isso? Na verdade esse 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 recurso ele saiu da própria assistência estudantil, certo? Do recurso que já era nosso, não teve nenhum acréscimo pra que a gente pudesse implementar essas ações. Não, não teve nenhum acréscimo. Nenhum repasse extraordinário? Não, não teve, não teve, isso aí foi tudo de recurso que nós já tínhamos, né? E aí uma eh é até contraditório, né? Mas com a pandemia a gente conseguiu diminuir algumas algumas despesas, né? Por exemplo, eh energia. Então uma parte desse recurso a os campos acabaram remanejando eh pra essa assistência. Pra atender também esse esse público dos nossos alunos, tá certo? Então essa assistência foi essa assistência foi fundamental pra que os estudantes conseguissem manter o o acesso ao ensino. Foi fundamental. Sem essa se a gente não tivesse tido essa possibilidade eu confesso a você que a nossa evasão teria sido altíssima, né? Os números teriam sido muito altos e aí foi uma foi a a solução principalmente pros alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social, né? Então foi fundamental pra que possa pudesse fazer com que esses alunos permanecessem na instituição. Isso aí sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E agora nesse retorno eh professor Arnobel, qual a expectativa aí? Eh então portanto já ainda nesse ano previsão de voltar a plenitude cem por cento das turmas, né? Na verdade dez de janeiro. Dez de janeiro. É que é esse ano porque eu tô falando do ano acadêmico, né? No ano civil não, mas no ano acadêmico sim. A ainda a resistência por parte do corpo docente nesse retorno ou já tá pacífico com relação a essa questão? Não, já tá já tá pacificado sim, já tá pacificado até porque assim os os professores e os demais servidores de educação eh já tomaram a primeira dose, muitos já tomaram a segunda dose, por exemplo, eu já tomei a segunda dose, né? E acho que a grande maioria já tomou a segunda dose e a presencialidade ela vai acontecer a partir do dia oito de novembro, ou seja, até muitos nossos alunos já tomaram a primeira dose e alguns já devem tá tomando a segunda, né? Devem tá próximo a tomar a segunda, até porque eu vi uma matéria hoje, foi ontem, de que existe até uma possibilidade da CESAP diminuir o tempo, né? Pra que os alunos, esses adolescentes eles possam tomar a segunda dose. Professor Nobel, desculpa Ana, a gente tem aqui vinte, vinte e um tá indo pra vinte e dois campos do IFRN. Isso, nós temos vinte e um com vinte e dois com o Jucurutu. Com o campus de Jucurutu que vai ser aberto, né? Então o IFRN tá espalhado em todas as regiões do estado, vai ter diferença nesse cronograma de retorno pra cada região ou vai ser um cronograma só pra todo o estado? Um cronograma só. O que pode acontecer é o seguinte, e aí eu espero que não aconteça, né? Porque a pandemia varia de cada cidade. É. Às vezes tem uma cidade que tá melhor, outra tá pior. Era isso que eu ia falar. Se houver realmente uma, um, vamos dizer que lá no Ceridó aumente a incidência, né? E os números sejam daqui a um mês, dois meses, sejam muito ruins. Então a gente volta pra pra uma fase anterior, tá certo? Isso aí já tá, já tá colocado até no nosso comitê. Então havendo uma evolução negativa do quadro, a gente retorna a a um quadro anterior, por exemplo, a gente pode ser que a gente esteja com cinquenta por cento dos nossos alunos. E aí aquele município foi acometido, a gente vai baixar pra trinta, pra que a gente possa diminuir a possibilidade de contagem nas nossas instituições. Professor Nobre, como é que tá a inclusão de novos alunos nos institutos federais? Como é tá a previsão, por exemplo, já pra usar pro próximo ano, pra dois mil vinte e dois? É importante dizer que o exame de seleção, tá? Teve, teve as suas inscrições prorrogadas até o dia sete de novembro. Então você que terminou o ensino, desculpe, você que terminou o nono ano fundamental, você tem até o dia sete de novembro pra fazer a inscrição, pra estudar em todos os vinte e um campos do instituto. No tec subsequente também a gente tem seiscentos e sessenta e três vagas ainda, eh pra o ingresso ainda em dois mil, agora ainda, né? Pra dois mil e vinte e um ponto dois, pro subsequente também ainda a gente tem algumas vagas, né? Vale dizer, Ana Karine e Tiago, que esse ano, né? A prova deverá acontecer no dia cinco de dezembro, a prova pro integrado, volta ao sistema de provas, diferentemente do ano passado que a gente teve que fazer análise curricular, então, esse ano a gente volta no regime da presencialidade com as provas. Professor Arnob, perfeito. Professor Arnob, o senhor falava agora pouco sobre a situação orçamentária do IFRN, destacando que durante a pandemia houve redução de algumas despesas e com isso houve aí uma sobra, digamos assim, pra que fosse destinado eh a assistência estudante pra que os estudantes conseguissem ter acesso ao ensino remoto. Agora, com os estudantes voltando, com as despesas voltando também ao seu patamar normal, eh como é que tá a situação orçamentária do IFRN? A gente teve aí uma discussão recente sobre corte de de verbas, eh para a educação eh profissionalizante, o orçamento do IFRN dá pra manter, pra bancar todas as despesas que estão previstas agora pra essa retomada? Dois mil e vinte e um a gente consegue, agora dois mil e vinte e dois, né? Dois mil e vinte e dois, todo mundo tá acompanhando, o aumento da da tarifa de energia, de água, essa coisa toda, a gente fica muito preocupado, né? As despesas correntes pra pagamento terceirizados também aumentam e acho que eu até falei aqui, o orçamento do ano passado foi oitenta e nove milhões, o orçamento desse ano foi setenta milhões e o orçamento para o ano que vem, pela Pelua, eh vai ter um acréscimo na casa de quatro vírgula cinco por cento, mas quatro vírgula cinco por cento em cima de setenta milhões e não em cima de oitenta e nove milhões. Então assim, a gente chega nem aos oitenta, chega nem aos oitenta milhões se foi aplicado esse ano. Não, não chega não, né? Então, acho que chega a setenta e quatro. Setenta e quatro milhões, isso. Então, eh, a gente tem uma, vai ter uma necessidade de, de uma, de um, um complemento nesse recurso, porque senão dois mil e vinte e dois vai ficar muito comprometido. Professor, o senhor falou que, ah, os estudantes, né? Eh, receberam recurso da própria instituição pra aquisição de equipamentos. Aquele auxílio conectividade que chegou a ser anunciado pelo governo federal, então ele não, não foi colocado em prática? Vamos lá. Não beneficiou estudantes? É assim, eh, o auxílio conectividade, na verdade, o que o governo repassou foi um chip, alguns chips, né? Que foi pela RNP. Eh, na nossa instituição, alguns alunos, portanto, dizer, viu? Portanto, dizer que a gestão pro tempore, eles não fizeram adesão a, aos chips. A gente quando assumiu, a gente fez adesão, né? E aí, a gente conseguiu atender mais alguns alunos. Só que o chip, pra quem entende dessa parte de, de telecomunicações, sabe que, eh, ele não consegue alcançar em todos os municípios. Então, esse é o grande problema, né? Como o sistema de telecomunicação, ele também não dá, não dá conta de chegar a todos os municípios, principalmente os menores municípios, a gente teve esse problema. Então, nem todos os alunos tiveram acesso a isso. E eles podiam ter acesso já na gestão pro tempo, mas infelizmente isso não aconteceu. Nas universidades houve o anúncio de um pagamento de um valor, né? De uma bolsa, eu não lembro exatamente. A gente paga pros alunos. É, e aí, eh, o governo chegou a fazer esse pagamento pra estudantes das universidades, né? E, inclusive, foi aberta a inscrição, o aluno, ele podia fazer uma inscrição direto lá na página do MEC, enfim, pra receber esse auxílio. Dentro da estrutura dos IEFs, isso também não foi colocado em prática? Não, foi não, foi não, né? O que a gente recebeu foram chips, né? Os chips, sim. E aí, a instituição, ela, ela, através da sua assistência do antigo, ela pagou, né? Eh, a internet pros alunos, ainda tá pagando. Muito bom. Sornal, aproveitar a sua presença aqui pra repercutir com o senhor também uma, um outro assunto, eh, envolvendo ainda a gestão dos IEFs, eh, o Ministério da Educação chegou a reunir alguns reitores, eh, pra, eh, apresentar eles um plano, né? Um início de um plano pra reestruturar alguns IEFs pelo país afora. Há, inclusive, já o projeto estabelecido de desmembrar alguns IEFs. O IFRN ficou de fora do primeiro esboço, mas a gente tomou conhecimento de que o, o reitor, o ex-reitor, eh, que ficou no cargo interinamente, durante quase um ano, o professor, eh, esqueci o nome dele agora do reitor interino, reitor protépre, Josué Moreira, eh, ele solicitou ao Ministério da Educação que o IFRN fosse incluído nesse processo de redesenho da rede e aí na proposta dele, o IFRN seria desmembrado em dois, teria duas reitorias, uma em Natal e outra em Mossoró. Ele, claro, se habilita, né? Pra ser o reitor do IF de Mossoró. Ele é de lá, né? Eh, essa proposta avançou, houve algum tipo de resposta do Ministério da Educação? O IFRN pode ser incluído nesse proposta de redesenho? Eh, vamos lá. Eh, foram chamados dez institutos, depois mais dois, na verdade, da reunião tiveram doze, né? E depois, em função disso aí, eu fui consultado também, a instituição foi consultada. Eh, dos doze, só o São Paulo aderiu a essa proposta. Só São Paulo. Os outros todos foram contra. Porque a proposta era o seguinte, é você construir reitoria, Tiago. Você construir reitoria, você não construía nenhum campo, você não aumentava o número de matrículas, você só aumentava a despesa. Você aumentava só a estrutura e mais despesas. Isso, e despesa, tá? Aí eu fico me perguntando. E um estado como Rio Grande do Nota, que é um estado pequeno, né? Não é tão difícil se administrar uma reitoria aqui pra administrar um campo de Mossoró. E tem diretor lá, né? Isso. E eu vou fazer uma pergunta. Um estado de São Paulo tem um governador, tem vários governadores. Só tem um governador, né? Quantos municípios tem estado de São Paulo? Então, se eu tenho uma estrutura de vinte e um campos, por que que eu teria a necessidade de ter dois reitores? Né? Uma estrutura como essa. Porque a a a função da reitoria é pensar em macro-políticas que vão ser executadas nos campings, em discussão com os diretores, né? E com a comunidade. Então, esse é o papel da reitoria. Eu não preciso estar toda semana num campus, porque lá tem um diretor, como você disse. Né? Eu preciso visitar, claro. Eu preciso ouvi-los. Eles precisam vir até a reitoria, claro. Mas não há essa necessidade, porque aí você vai onerar mais ainda a máquina pública. Então, é até um contrassenso, né? Quando a gente fala de de algumas questões como a reforma administrativa e nessa nessa linha aí você quer aumentar o tamanho do estado sem você criar nenhuma matrícula. Então, essa essa proposta de reordenamento, na verdade, é uma proposta de enfraquecer, muitas vezes, o colegiado que é formado pelos reitores, né? Professor, o Instituto Federal, né? Sempre foi famoso, porque assim, você trabalhou, sempre investiu muito na educação técnica, né? No ensino técnico. E os estudantes já saíam, né? Do IEF, antes com outras denominações, já com garantia de vaga no mercado de trabalho. Nesse momento de crise econômica, de falta de emprego, enfim, como é que tá a situação dos estudantes concluintes que deixam os IEFs? Vocês estão conseguindo fazer esse encaminhamento pro mercado? Olha, é, nós, dentro da Proreitoria de Extensão, a gente tem um, é, um servidor, Marcos Sampaio, que faz esse, esse acompanhamento já há alguns anos na instituição, né? Esses dias você recebeu a cartinha lá em casa, inclusive, do IEFRN perguntando se eu como ex-aluno estou no mercado, trabalhando, bem legal. É. Então, ele faz esse todo acompanhamento. Então, é, essa semana, semana passada, faz semana, na verdade, eu conversando com um dos diretores e aí ele, ele dizendo, né? Por exemplo, dar o, por exemplo, Caicó, ele é, hoje é o professor de Caicó, e os alunos de manutenção e suporte de computadores, praticamente todos acabam ficando empregados. Os nossos alunos de administração também. Então, existe, né? Ah, é, alguns, alguns cursos que o, o mercado absorve muito bem esses alunos, né? Inclusive, chega a ter escassez, principalmente pra estágio, né? Às vezes, a demanda é maior do que, do que a quantidade de alunos que a gente tem pra oferecer. Então, é, é, o aluno dos cursos técnicos, né? Eles ainda continuam tendo essa, essa, essa possibilidade, né? De empregabilidade. De empregabilidade também, ainda. Que maravilha, então fica a dica aí, viu? Muito importante o investimento na educação. E eu sempre digo aos meninos, desculpa aqui, eu sempre falo pros meninos, olha, você, às vezes, você diz assim, ah, eu vou passar quatro anos, eu vou perder um ano, não, você vai ganhar um ano, porque se você terminar o ensino médio, você termina em três anos. Pra você fazer um curso técnico, você vai levar entre um ano e meio, dois. Então, você vai levar entre quatro anos e meio a cinco. Se você fizer o curso integrado de educação profissional no UFRN, você só vai passar quatro anos. E ao final do seu quarto ano, você vai ter uma, uma, uma qualificação profissional, diferente de quem termina o ensino médio, que termina o ensino médio e a única coisa que ele vai almejar é a universidade. E se ele não puder entrar na universidade, né? Então, a, a, a possibilidade da formação técnica. E o próprio ensino de excelência do UFRN, mesmo pra quem não vai continuar na área, né? Muita gente entra lá no curso técnico, depois vai fazer medicina, direito, alguma outra coisa, né? Claro, claro. Jornalismo, como é o nosso caso aqui, né? É. Pro Sarnóbio. Os caminhos são, são caminhos que a gente vai trilhando, né? Ao longo do tempo, né? A gente não tem que, que amarrar a, a vida de cada um dos alunos que passam pela instituição, muito pelo contrário, a gente tem que dar asas pra que eles possam ter essa liberdade de escolha. Professor Arnóbio, uma notícia que foi aí divulgada pela Fundação Getúlio Vargas hoje, é que durante a pandemia, o país retrocedeu quinze anos na alfabetização de crianças, né? Por conta aí de todos esses problemas, escolas fechadas, enfim, as crianças em casa, dificuldade de acesso. No ensino profissionalizante, dá pra, eh, dizer que, que, que os estudantes escaparam aí desse retrocesso aí de quinze anos? Não, eu acho que todo o sistema educacional brasileiro, ele foi, eu não tenho, eu não tenho um dado, tá? Mas a leitura que eu faço é que todo o sistema educacional brasileiro, ele foi afetado. Foi afetado. Não só o brasileiro, o na, o mundial, ele foi afetado com isso, né? Eu não sei se quinze anos, né? Pra alfabetização, eu também tava tá discutindo isso, quando eu vi um dado que dizia que trinta por cento, a gente ia, ô, desculpa, a gente ia, trinta anos, trinta anos um dado pra restabelecer. Então, ainda é pior a projeção. Mas eu também acredito que trinta anos é um, é um prazo muito longo. Agora a gente precisa fazer as instituições públicas de ensino do país, né? E as instituições particulares também, precisa fazer um pacto pela educação desses nossos alunos. A gente não fez um pacto pela vida, né? Pra que a gente pudesse usar máscara. Perfeito. Tomar vacina. Vamos fazer um pacto pela educação. Claro, vamos fazer um pacto pela educação pra que a gente possa rever esse problema, né? Que eu semana passada eu tava num fórum com os reitores, né? O professor Daniel Diniz, a professora Cecília, a professora Ludmila não foi da UFESA, mas nós estávamos os três, né? E nesse momento a Undine esteve lá conosco, né? Pedindo o nosso auxílio, né? E a gente como instituição de ensino, a gente tem esse dever, né? Até porque eu dizia, os alunos que não vão ser alfabetizados serão os nossos alunos no futuro. Então, a gente precisa fazer algo em prol dessas dessas crianças, né? Que infelizmente tiveram essa passagem. Muitas elas ficaram alfas, né? Verdade. Professor Nóbio, muito obrigado pela sua participação aqui do Doze em Ponto. Eu que agradeço, Tiago, eu agradeço, Ana Karina. Sucesso lá frente dos IFRN. Estarei sempre à disposição, tá certo? O IFRN vem dialogar um pouco mais com vocês. Obrigado, professor Nóbio.